Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Go, tell, and roadie Everybody Everybody Go, tell, and drive Go, tell, and roadie Go, tell, You can't do Go, tell, wherever Go, tell, you can't do it Go on Go, tell, Go, tell, and Go, to Go, tell, i Go, tell, go, tell, início do vídeo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, vamos tentar bater os 10 mil likes, como de praxe, né? Demorou? Então não esquece, já bate o dedinho aí no like. E, mano, o jogo tá ligado, né? Joguinho de terror, aumenta o volume, apaga a luz e vambora, velho. Vambora, borraco é que esse jogo tá muito mais tenso que a DLC, né? Essa DLC tá muito mais tensa que a DLC Not A Hero. Partiu, hein? Vamos ver o que vai fazer, sintetizando. Ih, deu ruim. Não, na porrada você não vai resolver, amigo. Ainda mais você, que é um bruto. Nossa, aí vai quebrar. Ih, tá bom. Ih, ó, dose completa, hein? Olha lá, cura pra infecção tipo E, beleza, é isso mesmo. Eita, não, de novo? Nossa. Ô, na moral. Eu não vou falar nada, mas... Eu tive uma visão, tá? Mas eu não vou falar nada agora, depois a gente reflete no fim desse vídeo. Prestem atenção nesse bicho, porque agora eu vi uma coisa muito, muito parecida com o que eu tô pensando. Agora é. Não, não, não. Esse bicho é o Jack. Esse bicho é o Jack, velho. Esse bicho é o Jack, galera. Vai por mim. A altura, o jeito que se mexe e o olho amarelo, velho. Tem uma porrada de item aqui. Tá, a gente vai ter que lutar com ele mesmo. Meu Deus. Mano, ele é muito forte, velho. Calma, 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 calma. Beleza, peguei todos os itens, né? Então vem cá. Vem cá, vem. Opa. Tem que defender no time. Beleza. Aí, cansou. Pá, 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 pá. Opa, para, pá, pá, pá. Vamos curar, vamos curar. Beleza. Aí se se... Uh! Pá, pá. Toma, toma, toma. Toma gancho, gancho direita. Opa. Peraí, peraí, eu tenho lança. Toma na sua cara. Não, outra não. Era uma só. Meu Deus. Mas acertei, pelo menos. Nossa, boa, boa, boa. Deu uma sequência boa ali. Opa. Vira, 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 vira. Ah, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Beleza. Boa. E... Uh! Meu Deus do céu. Nossa, mano. Essa foi linda. Peraí, vamos aproveitar aqui que ele tá levantando. Pá, 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 pá. Beleza. Eu não tenho pra fazer a bomba, né? Então... Ok. Acho que eu vou dar mais uma na cara dele, velho. Toma, na sua lata. Ah, o bicho é forte. Uh! Olé! Nossa! Peraí, peraí, peraí. Ah, quase pisei, velho. Pera. O que você vai fazer? Não! Pegou. Pegou, pegou. Vai ter que fazer melhor que isso, mano. Pera. Calma. Calma. Boa. Ah! Isso é bom, mas eu sou melhor. Ah, aqui é a hora. É a hora que quando ele abre assim, eu percebi que ele perde um pouco a defesa. Aí dá pra dar uma nocauteadinha de leve. Nossa, velho. Nossa, foi um counter a tal. Meio que se apertar na hora certa, dá pra dar um counter? Será? Nossa, nossa, nossa. Nossa, outro. Para, fi. Chega. Nossa, chega, velho. Toma mais uma. Pegou errado, hein? Nossa, mano do céu. Errou, errou. Pura. Vai pular. Ok. Mais uma. Ah, aguento, aguento. Só vem. Pá, 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 pá. Vai. Caiu? Mais um. Aí. Filhão, aqui é boxe, rapaz. Vai, quebra esse... arranca fora. Arranca fora. Mano, não é possível. Se fosse o Jack ia ser muito mais difícil. Esse olho amarelo. Não sei se vocês lembram da história principal, mas a altura, o jeito de se mexer, o jeito de pegar assim, tá ligado? Pegava o Ethan quase toda hora assim, de dar o socão, muito parecido. Comenta aí embaixo se eu tiver errado. Eu nem vou ler os comentários pra não ter spoiler, tá? É sério. Pelo menos esses comentários, né? Vou tentar evitar. Eu vi que é spoiler, eu pulo. Bom, abriu a porta, mas tá muito parecido com o Jack. Eu não sei se eu tô gritando, galera, mas o volume tá alto. Porque é legal, né? Pra tomar uns sustos. Ai, ai, eu apertei o botão errado. É o X, é o C que agacha. Quantas curas eu tenho? Ah, tá bom, vai. Tem bicho aqui pra caramba. Eu preciso de fluido, velho. Preciso de fluido. Cara, vou falar pra vocês, não sobrou nenhuma lança. Se eu entrar no rio de crocodilo, eu tô bem ferradinho, né? Vambora. Ô, fui bem, viu? Vou falar pra vocês. Fui bem na luta, hein? Quem acha que eu fui bem aí, mano, já bota aí hashtag overboxeador, mano. Aqui, ó. Pá, 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 pá. Não dá pra dar a sequência aqui? Não dá. Acho que só na luta. Beleza. Safe. Ah, Zoe, voltamos aqui. Vamos dar a cura. Ah, vamos salvar, né? Salva. Peraí, aqui. Beleza. Vamos dar a cura pra ela aqui. Será que vai dar certo agora? Ah, mano. Não, 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 não. Aí azedou, fi. Levou pro meio dos crocô. Vamos pro barco, é isso? Vamos atrás, vamos atrás. Eu ainda tô meio gripado, tá, galera? Então desculpem. Pra onde... Olha lá. Vamos, vamos, vamos antes que feche o portão. Ei! Deixa minha família alone, asshole! Não fecha não, mano. Não fecha não. Assumiu. Vai ver. Tá aí agora, pra onde a gente vai. O nosso. Imagino como era antes, né? Já era bonito pra caramba, mas agora realmente... Parece um inferno, velho. Vambora. Parar aqui. Tem que estar lá atrás. Vamos lá. Bom, galera, olha... Eu tô gostando, hein? Essa luta foi muito boa, mano. Tá uma mistura de ação, de luta com... Com tensão, né? Tá bem legal, cara. E esse episódio já começou... Na freneticidade, né? Nem sei se a sua palavra existe. Eu sempre falo, né? Freneticidade. Não existe, não. Frenético, mano. Bom, vambora. Preciso achar mais lanças, né? Ou... Eu consigo fazer uma, né? Mas não sei se vale a pena. Bom, mais bicho aqui. Uma larva. Vou ficar sempre de olho aqui. Ainda continua sendo... Ah, não. Eu acho que vou precisar de lança aqui, hein? Vamos ver. Qualquer coisa eu volto. Ali eu vou precisar. Mas é certeza. Safe. Não dá aquela salvada. Mano, o jogo tá dando muita oportunidade de salvar. Tipo, é muito bizarro isso. Cara. Você sabe que vai dar ruim, tá ligado? Não vem fluido pra fazer as paradas, tá ligado? Isso que é bizarro. Olha lá. É de mentira. É de mentira. Aquele não. E agora? Será que eu consigo ir na porrada? Não! Não consigo! Que susto! Que susto! Não dá pra ir no... Que susto, velho! Que susto, mano! Eu falei, mano... Será que o crocodilo dá pra ir na furtividade? É, mano... Caraca! Nossa Senhora! Meu coração! Quase saiu pela boca. Vai se ferrar, velho! Pô, eu só tenho uma estaca. Tipo, a gente tá muito ferrado. Então, beleza. Aqui é o de pelúcia, né? E aí, pelucinha? Show de bola? Pegar o galho aqui. Toma! O que que tem aqui? Tem uma sucata, uma sucata. Meu Deus! Meu Deus! Toma! Ai, tem uma parada ali, ó. Será que vai dar pra pegar? Beleza, pegamos. Tem mais nada aqui? Rapaz! Vambora! Ai, meu Deus! Ai, a geladeira abre aqui. Vai ter alguma coisa. Nada. Sério mesmo? Sério mesmo? O jogo tá ajudando, né? Pra caramba. Vou pelos cantos aqui, velho. Ó. Mano, eu só tô ganhando bicho. Eu tenho uns 10 bichos. Eu não tenho negócio pra fazer, cara. É bizarro, mano. Mano, sobe aqui, pelo amor de Deus. Ah, feio, feio. Ó lá. Vamos ver. Será que dá pra dar o... Dar o... Dar o... Dar o... Dar o dibre? Será que dá pra dar o dibre? Bom, ele vai ficar girando ali, ó. Se bobear, dá pra dar o dibre, hein? Vamos cair na água aqui. Acho que deu. Sai fora. Deu pra dar o dibre, hein? Deu pra dar o dibre, hein? Bomba. Ó. Tem dois. Tem sucata ali. Vamos pegar o timing. Esse volta. Esse aqui fica indo pra lá e pra cá, né? Esse aqui eu não me preocupo mais. É só esse aqui, hein? Eu tenho que meio que ir por ali, ó. Só que não pode aparecer mais nenhum. Tem alguma coisa ali, ó. Será que vale a pena ir ali primeiro? Tá. Nasceu meio longe. Só não nadar, bichinho. Só você ficar de boa aí. Cadê os daqui? Cadê os daqui? Os dois foram pra lá. Beleza. Os dois foram pra lá. Show de bola. Ai, sobe. Tem alguma coisa pra lá. Eu acho que dá pra passar, galera. Olha. Ele vai até lá. Nossa, ele vai até lá embaixo, velho. Depois vem. É isso? Ele tá vindo aqui, ó. Ele nada pra lá. Vem até aqui. E vai... Vai ter que ir junto com ele. Só não posso encostar no rabo dele, né? Aí ele vai virar aqui, ó. Vai voltar pra lá. Ele vai vir até aqui. Ele vai vir até aqui. Ele veio... Não teve jeito. Calculei errado. Tá. A gente chegou num lugar aqui. Será que dá pra pegar aquela caixa? Haha! Ó, melhor que tretar com os dois, hein? Galhão. Bom. A gente tem como subir ali. Deixa eu dar mais uma olhada pra esse lado. Cara... Ah, dava pra passar sem matar nenhum, viu? Vou falar pra vocês. Eu fui meio burrão. Dá pra passar sem matar nenhum. Vamos ver rezar pra não ter nenhum aqui dentro. Eu quero ver... Não, 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 não. Não! Não tem como, cara. Morrer faz parte, galera. Porque eu não conheço o jogo. Eu... Tô descobrindo junto com vocês, então... Padrão, né? Vamos lá, vai. Aqui a gente vai ter que... Pegar o time ali, ó. Que ele vai pra lá. Não, não tem como. Tem que esperar ele vir pra gente ir junto. Vem. Aí ele vai voltar e a gente vai pra lá, ó. Aí o esquema... É a gente ir ali, eu acho. É o melhor esquema. Já pegar isso aqui que vai nascer os dois lá, ó. E os de cá vão sumir. Beleza. A gente sobe aqui. Pega o galho. Cai na água. Vamos pra cá. Choupeta. Ok, aí nasce esse vagabundo. Que a gente tem que pegar o time dele. Ele vai vir aqui. Aí que a gente vai fazer, ó. A gente já vai atrás dele. Né? Vai. Aí o que ele vai fazer? Aqui é o esquema, ó. A gente vai ter que esperar desse lado aqui, ó. Né isso? Aí ele vai voltar. Quando ele chegar mais ou menos aqui, ó. Ele vai cair pra lá. A gente vai passar. Aí, moleque, eu sou um deus. Sabendo, na segunda não tem como errar, né? Agora tem esse maldito aqui, né? A gente vai ter que ser ligeiro. Vai ter que gastar uma nele pra ver se tem alguma coisa nessa geladeira aí. O problema é se não tiver nada... Vai ser desnecessário pra caramba, né? Toma. Esfinge. Importantíssimo. Importantíssimo. Não é esfinge, né? É uma efígie. Eu falo esfinge porque lembra, né? A palavra... Fluido. Foi outro item da outra vez. Foi o galho da outra vez? É, eu acho até melhor. A gente pode fazer bomba agora. Bom, vambora. Mas eu vou gastar aqui com galho, cara. Eu tenho uma bomba já? Então eu fico com galho e com uma bomba. E eu vou jogar essa bomba aqui, ó. Cadê a bomba? Eu não tenho bomba da outra vez. Ué, cadê a bomba? Eu não peguei bomba? Não veio bomba dessa vez. Puts, que vacilo. O que eu preciso pra fazer? Galho, cara. Nossa, que lixo. Não veio. Ok. Ah, mas aqui tem uma. Menos pior. Então estamos na mesma. Poderia ter duas, né? Mano, lagostinho... Galera pescava muito aqui, né? Chapado aqui, hein? E eu tenho que descer essa escada pra alguma coisa. Bom, vamos lá fazer aquele save aqui, galera. Aqui. Beleza. Vamos ver. Eu tenho alguma coisa... Cara, eu tô com muito lagostinho. Eu vou guardar um pouco. Eu nem sei se eu preciso tantos assim. Eu vou, tipo, ficar com... Um, tá ligado? Sério, porque... Eu tenho duas curas. No máximo, eu vou fazer mais uma. Mas nem sei se eu quero gastar meu fluido com cura agora. Pode achar mais, né? Antes de terminar o vídeo, vamos averiguar a próxima cena. Não que eu precise terminar agora, né? Acho que dá pra gente enfrentar essa parada aqui. Como vai ser? Vamos tentar entender a situação. A gente tem uma escada que desce aqui. Para quê? Pra sair por aqui e não dar em lugar nenhum. Tem alguma coisa pra pegar aqui embaixo? Então, tem esse crocodilo aí. Opa! Não me dá dessas, né? Ok. Vamos ver o que tem aqui em cima. Opa! E aí, mofadão? Toma! Aí você já era, né? Um galinho. Show! Show! Beleza! Mofado normal? Tá. Ah, não, né? Abateu os dois mesmo! Brinque... Três? Ele tá de palhaçada. Cê, velho. Pera. Pera. Ah! Para, mano! Tá muito tenso isso aqui. Tá muito tenso isso aqui. Três? Eu sei! Usa o galho, Over. Usa o galho. Mas eu não queria usar o galho, cara. Eu vou guardar aqui os bagulhos de novo. Beleza, galera. Eu guardei os outros bichos porque eu tinha salvo antes, né? Guardei os bichos. Tamo com a mesma coisa. E aí eu fiz outro save com os bichos guardados. Porque se eu morrer de novo, não tem que fazer tudo isso de novo, né? O crocodilo nasceu. Vambora, vai. Vamos quietinho aqui na nossa. E aí o esquema vai ser usar bomba lá nesses caras. Ah, não, não, não. Quase eu caí, velho. Olha, eu ia cair em cima do bicho, mano. Cê tá de brinks. Cê tá de brinks. Pega isso aqui. Vem, vem. Sai fora. Quero palhaçada com você não, irmão. Vai cagar no mato. É o seguinte, mano. Tem três, tá ligado? Vai nascer três. Eu vou ter que gastar uma lança e uma bomba. Acho que vai ser assim. Porque senão eu vou me ferrar, tá ligado? Então, ó. Eu já vou fazer o seguinte. A bomba já vai ser aqui, ó. Nasceu. Toma. Aí, ferrou. Já foi. Beleza. Dois já foram? Não, o outro ali tá vivo no chão ainda. Você vem cá, então. Já era? Beleza. Foram os três? Foram os três? Estratégia é tudo, meus irmãos. Estratégia é tudo. Fluido químico, lança. Estratégia é tudo. Ok. Só não temos bomba agora, mas posso fazer uma, né? E farei. Show de bola. Posso fazer até mais uma cura aqui e ficar com o fluido sobrando. Não é o caso. Vambora. Nossa, mano. Ó. É que assim, você não conhece o jogo, você se ferra, mano. Do nada aparece dois. Você vê dois. Aí um terceiro tá atrás de você pra te ferrar. Beleza. Temos uma sucata ali, uma caixa amarela. Nossa, aqui tem coisa pra caramba, hein? E a gente tem uma lança. Vamos ver o que a gente encontra aqui pra frente. Ó, tem lança lá na frente. Aqui não dá pra ir pra lugar nenhum. Nossa. Olha o bicho aqui. Nossa, velho. É o seguinte, eu vou usar bomba nele. Eu vou usar bomba nele. Se liga. Oi. Morreu? Morreu. Beleza. Tem bicho pra caramba aqui dentro, hein? Eu tenho mais bomba. Posso fazer mais bomba? Não. Eu posso... Não. Tem um vagabundo desse. Mas dá pra pegar ele na surdina, pelo jeito. O problema é se tiver mais, galera. Eu não tenho bomba. Acho que o esquema é o quê? E lá, ó. E lá. Ver como vai ser os crocodilos aqui. Vambora. Vamos arriscar. Vai nascer. Eu vou chegar perto da água e vai nascer um. Um lá. Só um lá, né? Ele nada? Você vai sair daí, amigo? Não. Se eu for muito rápido... Ele tá lá. Ele tá lá. O problema é nascer pra cá, velho. Eu tenho que ir ali, ó. Parece que tem uma escada ali, ó. Mas volta pra água. Volta pra água. Beleza. Ai, tem um ali. Tá. Vai ser uma estaca pra tu. E subir aqui. Beleza, 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 beleza. Aí sim, hein. Pegamos três. É uma troca boa, né? Uma troca justa. Sucata. Fluido. Fechou. Quer dizer, fechou não, né? Porque eu não tenho como fazer mais bomba. Eu preciso de galho pra fazer bomba. Eu não posso fazer nem bomba, nem estaca. Eu só posso fazer cura. Com uma cura. Tá bom. Tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente tá com 10% de poder de ataque. Não tem mais nada pra cá. E tem o bicho lá. Espero que ele não venha pra cima de mim. Sai fora. Falou. Belezinha, hein. Aí sim, hein. Aí eu vi vantagem, hein. Aí eu vi vantagem, hein. Agora aqui na porrada, mano. Vamos esperar o bicho ficar de costas pra gente estourar. Ai, ai. Vai pra lá. Beleza. Boa, boa. Foi linda. Foi linda, linda, linda. Show de bola, mano. Tem um daquele malditinho ali fora. Ó. Tá lá, ó. Não sei se dá pra pegar na furtividade, né. Ele me viu? Ele me viu. Dava pra pegar, hein. Sem gastar. Dava fácil. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ah, tá. Ok. Galinha. Show. Centopeia. Bomba. É isso aí. Porque já tem dois galhos que a gente... Opa. É só um? Então, vem cá, filho. Aí, aqui, ó. Cabecinha. Já era. Fechou, moleque. Tamo como? Sagais, sagais, sagais. Esses mofados aí, filho. Não dá nem pro cheiro. O problema mesmo são os baixinhos que correm e os crocodilos. Vamos pegar essa parada. Agora a gente tá chapadinho de item, hein. Agora a gente vai ter que cair na água. Não vai ter jeito, né? Não. Dá pra ir por aqui? O problema é saber se não tem alguma coisa nessa água, né? Dá pra ir aqui? Dá, dá de boa. Aí nasce os bichão. Tem crocodilo ali, ó. Crocodilo ali. Mais um por cento de ataque. Os mofadão lá. A gente vai fazer o quê? Vamos gastar nossa bombinha, né? Já foi. Já foi. Morreu? Morreu. Belezinha. Ali tem um crocodilo. Vocês tão vendo, né? Que ali tem um crocodilo, né? Só vamos. Ah, maldito. Tô olhando pro chão. Você não vai cair na água, não? Ah, tá bom. Beleza. Não, agora a gente tá suave. Suela em total, ó. De item. Tem um malditinho ali, ó. Falou. Tem mais um aqui. O que que é que tem aí? Nasceu alguma coisa ali. Ah, fe... Não, esse aí dá pra vir no soco. Mas ele tem que vir aqui. Vem cá, vem. Ele é forte pra cacete, mano. Falou. Vale a pena ir no soco. Dá um dano, mas... Ah, eu sabia que tinha um aqui. Boa, boa, boa. Direito, esquerdo. Direito. Os jebzinhos, show de bola, velho. Na perna não, pô. Mata, caceta. Matou? Matou. Nossa, aqui... Mano. Eu não sei não, hein. Muito item pra pouca coisa. Pra fazer. Ai. Esse lugar não tá nada... Chamativo. Por que que tem uma salinha vazia? Não, não, não. Não é possível. Aqui, é pra se esconder aqui? Dá pra passar esse lugar na furtividade? Impossível, né? Bom, na água. Tem algumas coisas ali, ó. Mas tem um crocodilo bem ali, velho. Sei lá, mano. Mas não dá pra ir, não. Melhor não arriscar, né, gente? Crocodilo pra caramba nesse lugar. Quero ir pra outra seita aqui. Opa. Beleza. Bom, vambora. Fecha aqui. Pega o boxeador. Já estão com um monte, mano. Um monte. Vamos salvar o jogo. Agora aqui em cima. E, galera, o vídeo hoje foi longo. Foi longo. Mas vocês, né, mereciam. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto aí embaixo. Não se esqueça no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreva. Foi muito bom esse episódio. DLC muito mais sinistra, né? Mais tensa, realmente. Show de bola. Vamos tomar uns sustos. Bom, galera. Vamos tentar bater a meta de 10 mil likes até o vídeo de amanhã. Ah, não. Amanhã é ano novo. Amanhã eu não vou postar vídeo, galera. Então, a gente volta com Resident Evil na segunda-feira à noite, tá bom? Virada de ano aí a gente não vai ter vídeo, beleza? Eu vou estar passando com a minha família, vocês também. Vamos sair um pouco do computador, fechou? Eu vou ficando por aqui, galera. Comenta aí embaixo a hashtag CrocodiloDante pra saber que você assistiu até o final. Demorou? Quem não sabe a referência vai pesquisar no Google, né? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui.